Cuida, cuida pessoal, tamo aqui ó, feira de porco, cidade de Cachoeirinha, Pernambuco, acabei de chegar aqui Acabei de chegar pessoal, manhã bem chuvosa, nesse momento tá dando uma garoinha, eu esqueci de trazer a sombrinha, vim pra aí Ontem passou o dia todinho chovendo, fiz até um vídeo lá, graças a Deus ontem foi o dia todinho, bastante chuva mesmo Isso aí, agora vamos descer pela equipe, precisar o preço, já vindo quem não foi inscrito, se inscreva, beleza? Deixa o like, o like ajuda muito, você tá aparecendo de matriz, reprodutor, leitão pra matriz, reprodutor e engorda Tá aparecendo aí o contato do nosso parceiro, José Mila da Granja Aulas, beleza? Lá ele tem pra matriz, reprodutor e engorda Lembrando, falando que assistiu aqui no canal, dependendo da quantidade, tem um desconto, beleza? É isso aí, eu também tô com uma alinhada lá, alguns já estão reservados e ainda tem algum desconto, beleza? No momento estão três reservados e tô esperando uma resposta que dê outro rapaz Vai ter, provavelmente vai ter uns 68 ainda disponível, beleza? Isso aí, eu percebi lá aqui, precisar o preço, bastante lama, eu creio que a feira hoje vai um pouco mais devagar Geralmente quando eu acho que a feira assim é chuvosa, a feira é um pouco mais devagar, mas Ainda tem, tem bastante movimento aí Chega a estar atolando aqui a hora Chega a estar atolando É isso aí, agradeço a todo mundo que acompanha o canal Um abraço aí pra galera da Bahia, pra gente que a Bahia acompanha Da Paraíba, aqui de Pernambuco É, galera da Paraíba É isso aí Enfim, todo mundo, beleza? É isso aí, todo mundo que acompanha Vamos do céu aqui no Vivi E a gente tá aqui Vivi, a conta? Esse maiorzinho A200, o menos é uma 130 Maiorzinho A200, né? Esse maiorzinho na faixa aí de 15 quilos por aí, né? 50 quilos é, no máximo Um pequenininho Uns 8, 9 quilos, né? Por aí É, no máximo também Já comprei aqui já Comprei essa aqui no Vem? E lá para a Grestina, muita chuva? Muito, mais, bem, Zé de Deus Chuva no Vem? Vamos de fogo Esse aí o cara quer a 160 A 160? É Ah, eu quero esse aqui não é teu ou não? É negão Legal, né? 160 aqui 160 Diga a Subir Olha aí Olha eles aí, olha eles aí Você vê? Acordou aí? Eu ganhei de 230 Acordou 230? Olha aí Acordou da boa 230 Tá esperando o que? 108 quilos por aí, né? É Olha aí 108 quilos Olha aí Corro não Valeu, é isso? Valeu E aí, beleza? Esse é teu é? É A conta? 120 120 Tem o que? Uns 10 aí? 16 16, né? Duas ninhadas? É Na faixa aí de 7, 10 quilos por aí, né? Peso vivo Quanto dia é mais ou menos? Deixa eu entender Quanto dia? 50 centíteria? Por aí, né? Valeu, é isso Isso aí, pessoal E tem outra aqui, é Portada Provavelmente já foi vendida Deve ser na faixa aí de uns 150 180 também É, o preço me parece que dá uma melhoradinha Se quiser segurar, né? Tem que segurar Se não aumentar A gente cria A gente sabe Se não aumentar Aí fica complicado Nada Olha aqui E é isso, beleza? Esse é a quanta? 170 170 E a chuva tá pegada Isso lá já tá todo molhado 170 Na faixa aí de uns Uns 12 quilos Peso vivo Peso vivo Peso vivo Peso vivo Peso aqui Vamos tapelar aqui Peso mais grande Passa 200 Provavelmente É pro senhor não É pro senhor não Esse aqui não Vou comprar agora, véi Sabe quanto bichinho desse? A de 230 230, né? No tamanho bom Beirando aí Beirando aí uns 20 quilos, né? Tem seis, né? É, seis É, seis Dá bem pouco, né? É, bem um pouquinho Aí, ó Beirando seus 20 quilos Peso vivo, né? Obrigado Aqui Aqui tem outra Aqui tá tudo Chovendo Tá tudo Em cima do outro O meu Tive que ligar o aquecedor ontem O aquecedor puxa uma energia danada Mas tive que ligar Porque senão Pega logo Pena uniu Um já tava meio Como se fosse pegar Pena uniu Eu já fiz uma aplicação Já de pescivete nele Hoje ele amanheceu Praticamente bom Aí daqui Amanhã Pra ver toda outra Aplicação de pescivete Aplicação de pescivete Mas ele tá aqui O nosso amigo Damião Ai, pra tentar montar ele Ó, cima Esse é a quanto? 180 180 Ah, 180 Tem uma papadinha branca ali Vamos lá olhar ela Bem branquinha Vamos lá olhar ela daqui a pouco Olha os barranzão Ele vendeu, cara Olha aí Quanto bichão é desse daí? Foi 2,900 2,900 Pus de hoje Pus de hoje, hein? Agora é grande 2,900 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 A quanto seu pedi? A quanta seu pedi? A 200, né? A 200 reais Então nada, não é lama, né? Graças a Deus chovendo Obrigado aí O rei duro Quanto é esse? Mil 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 Olha Raça pura Sai dentro do parido Olha o chão, né? Oi Por cada boa aqui Você pega, Alego? É A quanto? 2,900 2,900 Isso é o que? F1, hein? F1? É Lajói com o András Lajói com o András, né? Exato Não? Aí, ó A cada top Esse daqui é vendido no peso, não foi? É, já foi vendido A 12,50 A 12,50 A 12,50 Deu uma aumentadinha, não foi? Deu uma aumentadinha Se tivesse pelo menos aos 15 Tava bom Aí, ó Foi vendido A 12,50 A 12,50 Por cada boa Fica desse, galera Fica desse, galera Uh Vamos ver aqui e temos mais tal onde a cor vendita aqui separado tudo com ele vinha E aí E aí E aí E aí e eu acho que o senhor é a foto e 150 150 150 pelo outro três quatro Arroba 150 Obrigado Um bocado Do quilo hoje é 250 A 250 quilo vivo Aí arroba só o que? 190 por aí né Nessa faixa Aqui tem uns 3, 4 arroba Acaba que tira mais ou menos uma base aí Quanto é que dá 1 de 600, 650, 700 Você tá prezendo capim açúcar, capim curumim Só entrar em contato aqui com as parceiras Beleza? Entrar em contato aqui com as parceiras Você já irá passar toda a informação Esse é a quanto você vai lá? Olha, a 100 real aqui O preço que vem daí 100 reais Isso é do seu vavá 100 pontos pra vender ligeiro 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Oh, eu tô procurando aqui Olha o Edinho aí Você sabe quanto é? 280 Aí ó, picada boa da fé Foi picada boa Primeiro É o que? É o que, o macho só inteiro aí? É tudo macho Tudo macho? Tudo macho? Tudo macho? Aí ó Tira só sempre a matriz Foi, assim eu já deixei Tudo macho Se quiser um reprodutor aí é Tudo macho? Tô quantos dias? Tô com 55 dias mais velho 55 dias? Foi 55 dias? É isso aí pessoal, vamos cerrar o vídeo pela aqui Por causa da bolha ali, adiadinha ali Espietran No preço, né? Porque em feira é complicado Não tem como nem trazer pra vender no preço normal aqui em feira Feira é complicado Feira geralmente é pra você pegar um dinheiro em ligeiro Tá precisando, aí você vem, vem, vem Mas se for pra, vamos dizer, vender por raça mesmo É complicado É isso aí, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até o final Quem não deixou o like ainda, peço que deixe, beleza? Quem não foi, peço que se inscreva, que vai ajudar demais É isso aí, até o próximo vídeo Se você quiser, quinta-feira a gente tá pela aqui de novo Vou ver se eu consigo ali passar na feira de gado Dependendo da lama Se der, eu passo lá, beleza? É isso aí, e agora aqui na feira de ovelha É, pessoal, como eu disse a vocês A lama tá grana E o gado tá pouco Só se melhorar depois Eu vou descer lá embaixo, resolver minhas coisas Se eu entrar aí, eu vou sair preto de lama Eu vou ter que resolver por causa de coisa lá embaixo Ele não tem roupa aqui A roupa tá em casa Aí eu vou, se Deus quiser, pra semana a gente tá aqui Se tudo der certo E aí Ah! 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 Ah!